. . . . . . A Cássica é uma vez onde eu até vejo aqui primeiro, a sardinhada. Foi aqui, na machoca, no espigal, digo, espigal quente, subi aqui para o meio-mão, temos aquela cura e tal, para ver o outro caminho que seguia para ali, e voltamos para aqui, que é onde está lá a fonte. Ah, pois foi. Depois voltamos atrás, vimos para este caminho, ou fomos aqui, aliás, fomos para aqui, daqui, malcata, lembras-te? O malcata subiu o meio-mão. Pois foi. E aqui, agora estamos aqui. Aqui, não sei de conselho, isso é mil e sete metros de altura. Aqui, não acho que vai... E aí